O que é o Favelado? O que é o Favelado? Sou o Favelado Sou o Favelado Eu moro no morro Minha vida é trabalho Não devo nada a ninguém Esse é o meu mundo Fado do peito com orgulho Sou cidadão de bem Mas quem é da favela Sofre muita humilhação Vamos levantar a bandeira E onde vem é do gueto Aí! Sou Favelado Sucesso Sou Favelado Sou Favelado Galera do gueto! Cadê a mão em cima? Cadê a mão? A gente é invasão Invasão Invade tudo meu irmão Cadê? Invasão 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 Sai do chão! Sou Favelado Sou Favelado Sou Favelado Eu sou Favelado Sou Sao Sou Favelado Sou o Favelado Olha só, olha só, olha só Sou Sol Federação Do Curuçu Da Liberdade Eu sou do gueto e o meu irmão Sou do Engenvelho É! Boca do Rio Quem não gostou? Para da puta que machucar Sou pavelado Sou pavelado Sou, sou, sou Sou pavelado E a galera dos pais de Salvador Eu sou higem velho Federação Alto das pombas Eu sou do gueto, meu irmão Boca do rio Quem não gostou Sou pavelado Sai do chão Sou, sou, sou Eu sou favelado Eu sou favelado Favelado